Olá, criançada. Hoje nós vamos... Hoje a gente vai... É uma história sobre esses dois... Peraí, eu vou fazer do jeito clássico. Era uma vez em um lugar mágico chamado Arquipélago Inkwell, onde moravam dois... Peraí, que porra é essa? Garotos, copos, gente, que adoravam brincar um com o outro de maneira não sexual. Vamos se cria! Apenas mais algumas belas borboletas pra pegar e vamos ter o suficiente pra impressionar o velho da saleira! Esse porra aí é o... Sei lá... Megaman? Não... Mugman! É, Mugman! Nossa, que nome escroto! Agora estamos conversando. Esse é o xicrinha. Ah, moleque, eu amo esse carinha. Oh, você matou todas as borboletas! É, eu realmente tô um pouco me fodendo pra coisa fofa. Tu é foda, cara. Enfim, os dois já estavam brincando. Apenas isso. Deixando claro pros xibadores de plantão. Ah, esse pessoal pensa em cada coisa. Mas se voltamos sem borboletas, como nós vamos impressionar o saleira? Talvez arrumar um emprego, se mudar, não será uma decepção na vida dele e eu lá vou saber. E quantos anos nós temos? Nós somos adultos? Quais são as nossas responsabilidades? Ah, é, narrador. Eu tô perguntando pra você. É, mas... Mas que caralho? Como é que eu vou... Ah, você tem quatro. E você tem vinte e cinco. É, feliz aniversário. Já pode transar. Aê, porra! Quatro anos? É, quatro. E você gosta? Ah, tá bom. Eles moram com o velho saleira. Meninos, o que aconteceu? Bom, nós estamos pegando boboes pra você, velho saleira. Mas o que eu queria decidir matar todas elas? É, era algo pra fazer. Bem, chicrinha sendo chicrinha, eu acho... Mas como vão se celebrar seu aniversário agora? Ah, McVen, você continuando a... Você continuando a... Continuando a ser feliz e gentil com as pessoas. E continuando a fazer o que é certo. E não se meter em encrenca. Isso já vai ser... Isso já vai ser o melhor presente. Me conta a mim. Jeová, só não engravidar ninguém que tá tudo certo. Não é uma promessa que eu possa cumprir. Ah, cestou, meu boy. É nóis. Vocês dois... Vocês dois fiquem longe de encrenca. Eu vou entrar e ficar perto da lareira pelas próximas cinco horas pra sentir o meu sangue... Pra sentir o... Pra sentir o meu sangue fervendo dentro de mim. Que bizarro. Tchau, tchau, saleira. Vamos ficar longe de encrenca, eu prometo. Ei, você já tem quatro anos. Bora pro cassino? Então eles foram. Xicrinha e Mugman andaram pela floresta até o cassino. Então eles encontraram o cassino na floresta, que era onde o cassino estava. E aqui estamos. Uou, não me parece uma boa fazer um cassino assim no fim de uma floresta. É, a fachada é meio questionável, mas... Meu nome... O quê? Não gosta do cassino do diabo? Não, eu gosto. Eu gosto, mas é... É difícil de vender, sabe? É um ponto. Isso limita o seu público. Bom, está pronto pra entrar e fazer uma grana? Eu tenho quatro anos, não é melhor eu trazer um RG falso? Narrador, você tem 22. Uau, você pode decidir que eu tenho 22? Simples assim? 21. Pra prender a calar a boca e não me encher o saco, seu filho. E bora? Uau, isso é incrível! Eu não sei nem por onde começar. Não, 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 gente, não, gente! Ah, eu sei lá, eu tô cansado pra caralho. Eu vou dormir um pouco. Enquanto isso, vocês podem fazer, ah, sei lá, um videoclipe. É, faça um videoclipe. Estão vendo aquela mini esqueleto sexy ali? Então se pega nela por um tempinho. Aí a gente bota isso na thumbnail. Certeza que vai dar clique pra caralho. Ai, do que ele está falando? Videoclipe agora! Coé, garçom, traz lá uma garrafa! Say hello to my little friend! Uau, eu me caí, puta boca! Vamos! Dinheiro! Muito dinheiro! Dinheiro à beça! Doze! Outra vitória para o senhor Xicrinha e o senhor Mugman. Vocês dois têm realmente uma excelente sorte. Bem, eu só tenho uma zeta balanceada e você tem umas ótimas cagadas. Ah, tá. Bom, acho que já deu pra gente. Vou pegar a grana e alugar uma bela de uma hora. Alugar uma hora? Você nunca aluga uma mulher. Apenas o tempo dela. Tenha respeito. Ah, antes de ir, senhores, tem alguém que gostaria de trocar uma palavra. Foi mal, foi mal. Realmente foi culpa nossa construir um cassino em cima de um geyser vulcânico. Apresento a vocês o senhor... O diabo. Ok, ok. Já consegui, já deu. Dado, pode me descer no chão agora. Olá! Prazer em conhecê-los. Eu sou o diabo. Jeová, o diabo de verdade? Sim. Da mitologia? Aquele da bíblia? O próprio. Uau, isso é meio estranho. Tipo, história meio esquisita pra vocês estar nela, mas bem louca, sabe? O que você quer com a gente? E pra constar, eu compartilho a opinião de que é esquisito você existir nesse universo narrativo. Oh, rapazes, eu só quero parabenizá-los pela sorte grande de vocês. Bem, é só ter uma zeta... Não, não, não vai repetir essa piada de merda. Haha, o cara é bom. Eu estava curioso, se vocês não estariam interessados em um desafio, uma pequena aposta. Dessa vez não contra a casa, mas contra mim. Ai, eu... Tem cara das encrencas e às vezes prometeu eu não entrar. E a aposta? Simples, mais um jogo. Se perderem, eu ganho vossas almas. Se ganharem, eu ir pra o quê? Eu disse que topo, vamos nessa. Mas eu já acabo de dizer que vai levar nossas almas. É, o demônio tomando a sua alma. Hahaha, hilário. Mas eu devia levar a sua alma. É, vale a pena. Ok, isso meio que broxou o clima, mas... Se ganharem, vocês levam tudo o que meu cassino já um dia faturou dos patrocinadores. Hum, é, acho que tá justo. Ah, não, não, ei, oh! Ah, ei! Tá sobre agora? Ah, sim. Não que isso seja da sua conta, caralho. Para isso, não deixe que Chiquinha aceita a aposta. O que? É pra isso que tu me acordou? Cara, eu não posso mudar a direção da história. Eu só posso narrar o que tá rolando. Não pode fazer nada. Eu posso fazer o meu trabalho. E aí, Chiquinha, aceita a aposta? Aceito. Beleza. Na sua cara, cuzão. Homem-Xícara, poucos se fuderam pela ameaça da condenação eterna. Arremessa os dados. Hahaha, sim, sim. Hahaha, perdemos. Ah, cara, olha a sua cara. A sua reação. Hahaha, é como se fosse a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Hahaha, você tem algum erro que fez? Claro que eu tenho. E tô tendo a reação que eu queria, então. Mas você vai queimar no inferno pra sempre. É, mas você vai queimar no inferno pra sempre. Você é idiota! Ei, não bate no meu escravo. Diabo, por favor. Usei outra chance de beber outra coisa que a gente possa fazer pra ter nossos amos de volta, por favor. Nossa, Mugman, tem algum orgulho. Aê, tu. O diabo tem a sua alma também? Tem. Fazer o que, né? Eu trabalho mais no cassino. Não é tão ruim. E eu tenho hemorróida. E eu não sei porque eu te contei isso. Não tem nada a ver com o seu lance. Foi mal. Mas já que eu toquei no assunto, me diz, você... Você conhece algum proctologista ou... Ah, eu não vou ser escravo de ninguém. Por favor, não siga como escapar dessa amação terrível. Ele implora pateticamente. Para! E grita feito menininha. Eu tô avisando. Eu nem sei como responder, mas eu tô me divertindo demais vendo essa casa caindo. Bem, na verdade tem uma coisinha que podem fazer em troca de suas almas. O quê? Qualquer coisa. Então, eu tenho uma lista de devedores que se recusam a me pagar. Se vocês dois o caçarem e pegarem suas almas e trazê-las pra mim, eu posso considerar devolver a de vocês. Peraí, tá dizendo que tecnicamente a gente poderia só ir embora e fugir? Igual essa galera fez? Hein? Porque nós somos, tipo, seres materiais não humanos e imortais. Na verdade, eu acho que existe até uma dúvida realista se nós temos almas de fato. Tipo, a gente não sabia nem a nossa idade. 25, Bobão, aí tem 4. Ei! Então, isso pode ser só uma imensa perda de tempo. Não, você... Não, você tem alma e elas são minhas almas agora. Então, vocês têm que... Você não pode... Eu mando em você! Essas são as regras! Tá, beleza. A gente faz a parada. Só dizendo que você, na verdade, parece meio deslocado nesse mundo. E eu acho que é porque as pessoas que lhe devem alma, na verdade, nem as têm. E faz de toda a sua existência nada mais que um defeito no mundo que gira de forma coesa, sem a sua presença ou influência. Mas, beleza. A gente faz o seu jeito. Excelente. Se apressem, escravos de porcelana. Vocês têm até a meia-noite para me trazer essas almas, ou as suas serão minhas para sempre. Se a gente tiver. Vocês têm, caralho! Bom, parece que vocês foram e fizeram exatamente o oposto do que eu pedi pra vocês. E é, mas eu nem me sinto mal também, então não me importaria muito no seu lugar. Então, eu acho que a única coisa que eu posso te fazer é lhe dar essa poção para ajudar vocês nessa sua jornada. Ah, essa é a coisa que você usou para nos roubar do afonato? Não, aquilo era clorofórmio. E se contar alguém sobre isso, você vai voltar para o porão. E assim a jornada começa. Espera! Não devia ter tipo um videoclipe onde, sei lá, eu ensino vários movimentos e ataques? Eu não sei, a gente meio que já fez um videoclipe. Espera aí, eu vou ver com os animadores, nem sei se a gente tem orçamento para isso. Espera aí. Então você transou com um esqueleto? Hum, algo para fazer. Então pessoal, não dá. Acabou o orçamento para mais videoclipes e... Nem fudendo que a gente vai ter sete anos para trabalhar nessa porra. Então... Vamos apenas cortar para o próximo plot da história. E qual é? Vocês estão numa loja. É legal? Até que é bacana. Beleza, bora para lá. Esse aqui te permite jogar merda em todo lugar, mas a merda não faz nada. Dinheiro bem gasto. Esse aqui ajuda a aumentar a sua vida, mas seu dano vai cair drasticamente. Ah, por quê? E como? Seu coração vai crescer e crescer e assim você não vai querer machucar as pessoas. Se tem um problema com isso, é melhor que vá discutir com a ciência. Esse te permite passar pelas paradas sem tomar dano. É ideal se quiser tornar sua aventura muito mais fácil e você for um baita de marica. Uh, legal. Deixa eu ver isso aí. Tá me achando com cara de marica, ô caralho? Você ainda vai ter que pagar isso aí. Valeu cada centavo. Tu pretende mesmo comprar algo? Não, sem grana. Tenha um bom dia. Então, eu acho que começamos. Tem algum plano? Atirar em tudo que se mexe e atirar sem parar. Tiros constantes e incessantes. Hum, esse é o plano. Ah, tá bom. Ah, tô bem excitado. Mas eu sinto como se nenhum progresso de verdade foi feito, sabe? E aí, Mug? Continuamos? E assim começa a aventura de Xicrinha e Mugman. Não é pouca merda. Agora eu vou... Até a próxima e... É isso aí. Tchau, tchau, caralho. Hey, pessoal. Esse foi Se Cuphead Fosse Realista. Animado pelo Smash Beat Animations. Dublado pelo Pedrox. E pelo Show de Gold. Se gostaram, não esqueçam de clicar no like e compartilhar o vídeo. E de se inscrever nos canais abaixo na descrição. Valeu e até mais. Tchau, tchau.